Mesmo num período de decadência espiritual, Deus levanta juízes para libertar o seu povo. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha e seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nós vamos estudar o sétimo livro do Antigo Testamento, o livro de Juízes, que é formado por 21 capítulos. Lembrando que nós já temos uma série do Antigo Testamento, onde nós já estudamos o livro de Gênesis, formado por 50 capítulos. E todas as aulas, os vídeos estão disponíveis aí no canal, Gênesis capítulo por capítulo. E também estamos estudando o livro de Êxodo, que é formado por 40 capítulos. Já estudamos 13 capítulos. Todas as aulas também estão disponíveis aí para você no playlist Êxodo capítulo por capítulo. Importante lembrar também que estamos estudando o Novo Testamento capítulo por capítulo. E já estamos quase concluindo o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, que é formado por 28 capítulos. Já estudamos 25 capítulos. Temos apenas mais 3 capítulos para serem estudados. Todas as aulas estão disponíveis para você aí no playlist. Mateus capítulo por capítulo. E não se esqueça que todos esses slides que eu apresento durante as aulas, durante os vídeos, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Vale a pena baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para a nossa informação geográfica sobre o livro de Juízes. Como já foi dito, nós vamos estudar os 12 juízes de Israel. Na verdade, nós vamos encontrar na literatura 13 juízes, porque alguns consideram Baraque também como juiz. Mas isso nós vamos ver mais na frente. Aqui nós temos as 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó. Lembrando que no lugar de José nós encontramos seus dois filhos, Efraim e Manassés. Então nós temos Rubem, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Aser, Naftali, Efraim, Manassés, Gade, Benjamin e Levi. Outro detalhe importante, no nosso mapa você não vai encontrar o território de Levi. Por quê? Porque eles vão cuidar do sacerdócio, da religião. E como eles vão sobreviver? De dízimos e ofertas. Nós vemos também nesse mapa que Manassés tem o maior território. Veja que ele está dos dois lados do Rio Jordão. Judá também é um território interessante. É como se fosse o Brasil. O Brasil tem estado com um território maior. Por exemplo, Pará tem um território interessante. Já Sergipe é um território menor. Mesma coisa acontece aqui na divisão das tribos. Cada tribo é de uma porção de terra. Vamos voltar. Eu vou deixar aí na descrição o link da matéria de geografia bíblica, onde consta os mapas mais importantes do mundo bíblico. Todos os meus alunos precisam, devem aprender a desenhar e a interpretar estes mapas. Ajuda muito no conhecimento bíblico. Agora, vamos para a nossa informação cronológica. Vamos colocar o evento na linha do tempo. O calendário é o calendário cristão, que nós estamos utilizando em todas as aulas. A primeira data, mais ou menos 1375 a.C., ocorre a morte de Josué. E como nós chegamos nesta data? Nós já aprendemos que a conquista de Jericó ocorre mais ou menos no ano 1400 a.C. Como Josué conquistou Jericó com 85 anos e viveu 110 anos, se nós pegarmos 1400 e tirarmos 25, que é 110 menos 85, nós vamos chegar em 1375. Agora, veja do outro lado, a data de 1050 a.C., sempre datas aproximadas. Saúl é ungido rei. Logo, nós temos o intervalo da morte de Josué até Saúl ser ungido rei de 325 anos, que é o período de juízes, o período que nós vamos estudar neste livro. Ocorre que se nós pegarmos os anos apresentados no livro de juízes, se nós somarmos, vai dar um número maior que 325 anos. Mas existe uma explicação para isto. No final, nós teremos a tabela com todos os anos de opressão, com todos os anos de paz, e nós vamos ver que somando, o número é bem maior que o espaço de tempo que nós aprendemos na nossa cronologia bíblica. Mas nós vamos ver que tem uma solução, uma explicação razoável. Vamos agora para o nosso primeiro juiz. Primeiro juiz, Otoniel. Está no capítulo 3, versículos de 7 até 11. Opressor, Aramaicos. Eles vieram lá da Mesopotâmia. Tempo de opressão, 8 anos. Tempo de paz, 40 anos. E durante a vida de Otoniel, ele ficou julgando aquela região. Este é o mapinha que nós já aprendemos. Mar Grande, Mar da Galiléia, Rio Jordão, Mar Morto. Aqui nós temos os Aramaicos, que vêm lá da Mesopotâmia. E eles vão oprimir a tribo de Judá. E Deus levanta Otoniel para libertar o seu povo. Nós vamos usar este mesmo método para todos os juízes. Vamos para o segundo juiz. Segundo juiz, Eude. Capítulo 3, versículos do 12 até o 30. Opressor, os moabitas. Período de opressão, 18 anos. Período de paz, 80 anos. Aqui nós temos o nosso mapinha. Os moabitas, eles estavam do outro lado do Rio Jordão. E eles oprimiram a tribo de Benjamim. E Deus levanta como libertador Eude, que fica julgando aquela região durante toda a sua vida. Só lembrando que o povo desobedecia a Deus, se envolvia com a idolatria, com os cultos dos cananeus. Então, Deus permitia que um opressor se levantasse. E aí o povo, naquela situação de angústia, sendo oprimido, buscava a Deus e Deus levantava um libertador, levantava um juiz para libertar o seu povo. Agora, no caso de Eude, nós temos uma informação no rodapé da nossa Bíblia apologética com os apócrifos. Esta Bíblia é o maior lançamento editorial da nossa instituição. Ela foi lançada no ano 2000, só que ela não tinha os apócrifos na íntegra. Os livros apócrifos são aqueles que estão a mais na Bíblia católica. São eles, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Primeiro Macabeus, Segundo Macabeus e Acréscimos, no livro de Esther e no livro de Daniel. Eu vou deixar também aí na descrição o link da nossa loja virtual. Se você quiser adquirir um exemplar, você estará ajudando a manter o nosso ministério. Ou você pode também adquirir pelo nosso WhatsApp, ou 21 98622 3266. Vamos então agora para a informação na área de Apologética. Como eu disse, este é o comentário que está na nossa Bíblia Apologética. E tirou a espada de sobre sua coxa direita e lhe acravou no ventre. Juízes, capítulo 3, versículos 20 e 21. O ceticismo afirma que este relato contradiz o sétimo mandamento de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Vamos para a resposta apologética, a resposta de defesa. Os céticos alegam que o problema começa no versículo 15, Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que nem tudo o que a Bíblia relata está em harmonia com os mandamentos divinos, ou seja, não significa que ela aprove. O próprio texto, em análise, não apresenta, sequer por inferência, a aprovação divina ao bárbaro assassinato perpetrado por Eude. A Bíblia tão somente relata o fato. Se atentarmos para o que a palavra de Deus fala sobre Faraó, Romanos, capítulo 9, versículo 17, veremos que, mesmo sendo um monarca egípcio levantado por Deus, nem por isso ficou isento do juízo por suas atrocidades, visto que o fato de Deus exaltar alguém não significa que esta pessoa esteja licenciada para proceder segundo suas próprias razões, exatamente como aconteceu com Faraó, Êxodo 12. Por último, toda pessoa, mesmo levando ou inconsiderando o êxodo, o capítulo 20, versículo 13, deve compreender e aceitar que Deus é o concessor da vida e, por consequência, tem todo o direito de tomá-la da forma que bem lhe aprover, sem que, obviamente, transgrida seus estatutos. Terceiro juiz, sangar, livro de juízes, capítulo 3, apenas um versículo, versículo 31, opressor, filisteus, tempo de opressão, nós não sabemos, a Bíblia não registra, tempo de paz, a Bíblia também não registra. Sangar, nós não sabemos de que tribo ele era, mas sabemos opressor, filisteus, que viviam aqui nas margens do mar Mediterrâneo. Nós vamos estudar muito sobre os filisteus. Em quarto, nós vamos encontrar uma juíza. Observe. Débora. Temos dois capítulos, capítulo 4 e capítulo 5, falando sobre Débora. Como eu disse, você vai encontrar na literatura também Baraque como juiz, mas, na verdade, quem assumiu o comando foi Débora. Ele mesmo diz, Baraque, que só iria para a guerra lutar contra o opressor se Débora fosse na frente. Leia os dois capítulos que você vai entender. Débora, tribo de Efraim, opressor, cananeus. Vamos agora para o quinto juiz, Gideão. Gideão. O registro está nos capítulos 6, 7 e 8. Opressor. Eram os midianitas que estavam oprimindo. Oprimiram durante sete anos. E com a vitória de Gideão, eles tiveram 40 anos de paz. Lembrando que o juiz libertava o povo e ficava julgando até a sua morte. Aqui o nosso mapinha. Gideão, ele era da tribo de Manassés. É o quinto juiz. Opressor, como nós já aprendemos, foram os midianitas. Eles habitavam próximo ali do Sinai. São descendentes de Abraão, os midianitas. Getro, o sogro de Moisés, era midianita. Agora, vamos analisar o sexto juiz. Tola, nós encontramos o registro desse juiz no capítulo 10, apenas dois versículos. O 1 e o 2. Nós não sabemos quem era o opressor. Também não sabemos quanto tempo eles foram oprimidos. Mas nós sabemos quanto tempo eles viveram em paz. 23 anos. Tola era da tribo de Issacar, como nós já vimos. Opressor, nós não sabemos. Ele é o sexto juiz. Vamos agora para o sétimo juiz. Jair. Juízes, capítulo 10, apenas três versículos. O 3, o 4, o 5. Também não sabemos quem era o opressor. Não sabemos qual foi o período de opressão. Mas nós encontramos na Bíblia que eles tiveram um período de 22 anos de paz. Jair é o sétimo juiz. Ele era da tribo de Manassés. E o opressor, nós não sabemos. Vamos agora para o oitavo juiz. Jefité, juízes, capítulo 10, do versículo 6 até o 12, depois encontramos também no capítulo 7. Quem eram os opressores? Amonitas. Quanto tempo de opressão? 18 anos. Tempo de paz? 6 anos. Para facilitar o nosso aprendizado, eu construí uma tabela onde nós vamos registrar. Os 12 juízes. Nesta tabela nós temos a sequência. Como esses juízes se encontram na Bíblia? No livro de juízes? O nome do juiz? Quem estava oprimindo naquele período? Quantos anos o inimigo oprimiu o povo? E quantos anos após a libertação o grupo viveu em paz? Observe. Vamos para a nossa tabela. Primeiro juiz, Otoniel, opressor Aramaicos, anos de opressão 8, anos de paz 40. Segundo juiz, Eudi, opressor Moabitas, anos de opressão 18, anos de paz 80. Terceiro juiz, Sangar, opressor Filisteus, anos de opressão nós não sabemos. Anos de paz, anos de paz também não sabemos. Quarto, é uma juíza, Débora, opressor Cananeus, anos de opressão 20 anos, anos de paz 40. Quinto juiz, Gideão, opressor Midianitas, anos de opressão 7, anos de paz 40. Sexto juiz, Tola, não sabemos quem era o opressor, não sabemos quantos anos eles foram oprimidos, mas nós sabemos os anos de paz, 23 anos. Sétimo juiz, Jair, não sabemos quem era o opressor, também não sabemos quantos anos eles foram oprimidos, mas nós sabemos os anos de paz, 22 anos. E o oitavo juiz, Jefté, opressor Amonitas, anos de opressão 18, anos de paz 6. Veja que estão faltando quatro juízes para colocarmos na nossa tabela. Outro detalhe que eu também já comentei, você pode encontrar em literatura do lado de Débora, Baraque. Mas por que eu não coloquei Baraque? Porque ele disse que só ia para a batalha, lutar pelo seu povo, se Débora tomasse a dianteira. Portanto, nada mais justo de considerá-la como juíza, e ele poderia chamarmos de um auxiliar de Débora. Agora nós temos apenas mais quatro juízes para serem estudados. Ibizã é o nono juiz, nós encontramos no capítulo 12 apenas três versículos, 8, 9 e 10. Nós não sabemos quem era o opressor e nem quantos anos eles foram oprimidos, mas sabemos que eles viveram sete anos de paz após a libertação efetuada pelo juiz Ibizã. Aqui nós temos o mapa, Ibizã era da tribo de Judá, nono juiz opressor nós não sabemos. Décimo juiz, Elom, nós encontramos no livro de Juízes, capítulo 12, apenas dois versículos, 11 e 12. Não sabemos quem era o opressor e nem por quantos anos eles foram oprimidos. Sabemos que eles viveram dez anos de paz após a libertação realizada por Elom, o juiz Elom. Aqui o nosso mapinha, Elom, ele era da tribo de Zebulon, é o décimo juiz. Como vimos, não sabemos quem foi o opressor. Abdom, livro de Juízes, capítulo 12, apenas três versículos, 13, 14 e 15. Opressor também não sabemos, quantos anos durou a opressão também não sabemos. O nosso mapinha, Abdom, tribo de Efraim, opressor nós não sabemos, ele foi o décimo primeiro juiz. E o último juiz registrado no livro foi Sansão. Nós encontramos no livro de Juízes, nos capítulos de 13 até o 16. Aí nós sabemos quem foi o opressor. Foram os filisteus. A opressão durou 40 anos e após a libertação realizada por Sansão, eles viveram 20 anos de paz. Sansão era da tribo de Dan, opressor filisteus. E agora nós concluímos a nossa tabela, 12 juízes. Anos de opressão, somando, nós chegamos a 111 anos. Anos de paz, somando, nós chegamos a 296. Agora observe, se nós somarmos os anos de opressão com os anos de paz, nós vamos chegar em 407 anos. Ocorre, ocorre que nós só temos 325 anos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Juízes, capítulo 14, versículo 4. Ceticismo. Confronta este versículo com Gênesis, capítulo 24, versículos 3 e 4. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 31. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39. E segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Resposta apologética, resposta de defesa. O versículo 3 do capítulo em análise deixa claro que as determinações de Moisés em Gênesis quanto à união conjugal deveriam ser obedecidas. O fato, porém, é que Sansão havia se tornado um jovem sensato, não respeitava os mandamentos divinos. Não é correto, como pensam os céticos, achar que Deus se comprasia com a união de Sansão e Dalila à Filisteia. Entretanto, o Senhor lançou mão daquilo que havia concedido a Sansão, força sobrenatural, para usar contra os próprios filisteus, visto que Sansão já havia decidido, segundo o livre-arbítrio, que caminho iria seguir. Os judeus estavam oprimidos, escravizados pelos filisteus, de quem Sansão se tornara amigo. E, por conta disso, não havia nenhuma esperança de que ele fizesse algo para libertar Israel. Foi então que Deus se aproveitou da desobediência obstinada de Sansão para promover, entre Sansão e os filisteus, a demanda que libertou o povo judeu. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição, cole lá no teu WhatsApp, envie para os seus amigos, utilize esse material para evangelização no discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.